Música Questão número 16 não é uma questão do Colégio Militar, mas isso aqui já cansou de cair várias vezes em provas do Colégio Militar. Agora, recentemente, em 2015, caiu na prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro uma questão desse estilo aqui. Então, vamos fazer essa aqui para lembrar como é que se faz esse tipo de questão. Olha, escrevendo números naturais a partir de 1, qual algarismo ocupará o quinhentésimo lugar? Então, a ideia é a seguinte, você vai escrever os números naturais a partir de 1. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até agora, eu gastei 9 algarismos, né? Esse 9 aqui, ele está em 9º lugar. Depois, você vai continuar escrevendo 10, 11, tudo junto, porque eu não quero saber os números separados. Eu quero saber o algarismo, aquela posição do algarismo. Olha, então, esse 1 aqui está na décima posição, e esse 0 está na décima primeira, décima segunda, décima terceira, etc. 12, aí vai embora. Vai chegar em 99. Depois, vem 100. 101. E vai até um certo lugar, que eu não sei até onde foi. Mas, de tal forma que eu gastei 500 algarismos aqui. Então, como é que a gente faz esse tipo de problema? A gente tem que contar mesmo. A gente tem que ver quantos algarismos a gente gasta para escrever de 1 a 9. De 1 a 9. Ó, de 1 a 9 é fácil. Eu já fiz isso aqui nessa prova, né? A gente gasta... São 9 números, mas cada número tem 1 algarismo. Então, são 9 algarismos. Ou seja, esse último número aqui, de um algarismo, né? Desse grupo, é o nono algarismo. Você é o nono algarismo. Ótimo. Aí, a gente continua escrevendo. Vamos escrever de 10 até quando? Será que dá para chegar até 99? De 10 até 99 seriam quantos números? Quanto tem daqui até aqui? Lembra como é que se faz isso? A gente faz esse menos esse mais 1. Não é isso? Então, 99 menos 10 mais 1. Isso aqui vai dar 89 mais 1. Isso aqui vai dar 90. São 90 números. Então, de 10 até 99, a gente vai ter 90 números. Mas cada número desse tem dois algarismos. Então, vamos multiplicar por dois, porque eu estou contando quantos algarismos tem. Então, para escrever esse grupo todo, a gente gasta, 2 vezes 90, a gente gasta 180 algarismos. Então, agora a gente gastou 9 algarismos, mais 180 algarismos. Até agora, gastamos 189 algarismos. E a gente quer saber onde está o 500, né? O quinhentésimo algarismo. Então, dá para continuar escrevendo. A gente pode continuar escrevendo aqui. Olha só, esse último 9 do número 99, qual seria a ordem desse? É o algarismo de ordem 189, porque eu gastei até aqui 189 algarismos. Então, esse último 9 do número 99 é o algarismo de ordem 189. É o centésimo octagésimo nono algarismo, né? E a gente continua, vamos escrever 100, 101, 102. O problema é o seguinte, não dá para chegar até 999, sabe por quê? Até 999, se a gente fosse escrever os números de 100 até 999, a gente ia gastar... São quantos números? Isso menos isso, mais um. 999 menos 100 vai dar 899. Mais um, são 900 números. E a gente não tem algarismo suficiente. Né? Se você fizer aqui 900 vezes 3, porque cada um daqui gasta 3 algarismos, 900 vezes 3, quanto é que dá isso? 2.700. Você ia escrever 2.700 algarismos para escrever os números todos desse grupo. Então, você não tem isso tudo de algarismo, né? Você tem quantos algarismos ainda? É, eu só tenho... Vamos colocar aqui. Até aqui, eu gastei 189 algarismos. Restam quantos? Você vai fazer 500 menos isso aqui que você já gastou. Você tinha 500 algarismos, você já gastou 189 algarismos para chegar até aqui, nesse 9 do 99. Quanto é que dá isso aqui? Até agora a gente gastou, então, isso aqui vai dar... vai pedir emprestado, né? E isso aqui vai dar... 10 menos 9, 1. Aqui virou 49, né? Porque ele pediu emprestado. Então, 9 menos 8 dá 1. E aqui virou 4 menos 1, 13. Então, a gente ainda tem 311 algarismos. Está certo, a soma dá 500, né? Isso mais isso aqui, pode fazer a conta que vai dar 500. Então, nesse ponto aqui, vamos colocar... restam 311 algarismos para escrever os números. 100, 101, 102, 103... Dá para escrever até onde? Como é que a gente faz para saber quantos números a gente pode escrever aqui? Vamos pegar essa quantidade de algarismos aqui, 311, e vamos dividir por 3, porque cada número aqui vai gastar 3 algarismos nessa faixa. Então, vamos dividir por 3? Quanto é que dá isso aqui? 311 dividido por 3, isso aqui vai dar 103. É, 3 dividido por 3 dá 1, resta o zero, aí você abaixa o 1, 1 por 3 não dá, então a gente bota o zero, agora abaixa mais esse 1, vai ficar 11 dividido por 3, isso aqui vai dar 3, e resto 2. Ou seja, a gente pode escrever 103 números e ainda sobram 2 algarismos. Então, vamos colocar aqui, a gente com esses algarismos, esses 311 algarismos que a gente ainda tem, a gente pode escrever 103 números e restam ainda 2. Restam 2 algarismos. Tá, então se você está no 100, se você escrever 103 números, você vai escrever de 100 até quanto? Como é que eu faço para saber isso aqui? Você faz o seguinte, você pega o 100, você não pega o 100 não, você pega o 99, você está no 99, você ainda não escreveu nenhum número, se você escrever um número, você vai ter 100, se você escrever um número, você vai escrever no 100. Então, você para escrever um número 100, você já está usando aqui o número, tá? Mas você não vai escrever um número, você vai escrever 103 números, tá? Contando com esse 100 aqui. Então, para saber em que número vou chegar, você vai ter que pegar o 99, que é antes de você começar a escrever, e aí você soma esses 103 números. Então, isso aqui vai dar 9 mais 3, 12, vai 1, 9 mais 1, 10, vai 1, isso aqui vai dar 202. Ou seja, você vai escrever desde o número 100 até o número 202. E fica certinho, porque você para escrever de 100 até 202, quantos números tem aqui? isso menos isso mais 1, que dá 103. Se você fizer a conta aqui só para conferir, cada um desses gasta 3 algarismos, isso aqui vai dar 309 algarismos. e ainda tem 2 lá, 2 algarismos sobrando que você ainda não usou. Então, está certo, você já gastou 189 para chegar até aqui, se você pegar 189 algarismos que você já gastou. Soma aqui com esses 309 algarismos que você gastou para escrever esses números. Então, vamos botar aqui 309. quantos algarismos eu estou usando até agora? 9 mais 9, 18, vai 1, 8 mais 1, 9, e aqui 4. Então, até agora, você gastou 498 algarismos. Você tem direito a usar 500 algarismos. Então, quantos tem ainda? São 2. Está certo. 2 são exatamente esses 2 algarismos aqui que ainda está usando. Então, 2 algarismos são exatamente esses 2 algarismos aqui que estão sobrando. Você pode escrever mais 2 algarismos. Então, eu fui escrevendo, escrevi de 1 a 9, escrevi de 10 a 99. Quando chegou aqui nos números de 3 algarismos, a gente só conseguiu chegar no número 202. Escrevemos de 100 até 202. Então, vamos botar esses pontinhos aqui. 202. Aqui, esse 2 aqui do número 202 é o algarismo de ordem 498. 498. Como é que se fala isso? Isso aqui é o quadricentésimo nonagésimo oitavo. Tá, e aí eu vou escrever o número 203. Só que vão acabar meus algarismos. Eu só tenho dois algarismos aqui. eu vou escrever o 2, eu vou escrever o 0. Acabou! Acabaram meus algarismos! Eu não posso completar o número 203. Eu escrevi até aqui. Chegou aqui fim da linha, tá? Esse aqui é o algarismo de ordem 500. É o número 0 do 203. 203. Então, olha aqui. 0. Resposta correta. Letra C de Charlie. 214. Praíst 304. 206. 207. 217. 207. 20ayo.